Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos de abertura de caixinha da Avon. Dessa vez veio uma caixa um pouquinho maior, não muito grande. Não veio faltando nada. Essa é a campanha 14, tá? De 2022. Chegou hoje. Deixa eu abrir aqui. Eu abro sempre aqui junto com vocês no vídeo, né? Hoje eu ia tentar abrir antes, mas parece que não. Tem esse costume que eu vou manter. Pra ter um estéreo, né? O interior da caixinha, pra vocês verem. E vou mostrando as coisas. Eu pedi... Ai, gente, que lindo! Vem com glitter. Pedi dois kitzinhos desse de pintar o cabelo. Nossa, eu achei muito grande, ó. Grandão. É com glitter. Vem várias coisitas. Vem pincelzinho, vem pentinho, ó. Muito bonitinho. Como os dois são de cliente, eu não posso abrir. Mas é bem bonitinho, bem grandão. Gente, eu pedi que tava lá na ponta de estoque a paleta de contorno. Depois, no final do vídeo, eu vou abrir. Tava muito baratinho. Tipo, R$15,00. Pedi o... 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 Body Splash de jasmin e verbena. Bem gostoso, né? Eu gostei. Achei que... Nossa, bem gostoso. Bem fresco. Nossa, gostei. Pra mim tá provado. Pedi, gente. Essa escova massageadora. Essa pedi pra mim. Na hora que eu vi, eu achei muito interessante isso aqui. Pra fazer massagem no couro cabeludo, ó. Pedi pra mim, ó. Um pouquinho. Ela é de silicone, ó. Você passa lá no couro cabeludo e vai fazendo massagem, ó. E, ó. Você tem que ir onde segura e faz assim. Deixa eu fazer assim, 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 assim. Bem interessante. Gostei. E é bem grandona. Gostei, gostei, gostei. Vou até guardar aqui na minha gavetinha, já. Não tem nem lugar. Vou pôr aqui. Jesus. Pedi pra uma cliente... Ó. Dois hidratantes pros pés. Esse é o manteiga de karité. É hidratação extra profunda. E esse é o hidratante noturno. Também pros pés. Pedi também esse erva doce lavanda de 50 gramas. E esse também pra mão de 50 gramas. Que é o reparação mais 24 horas de hidratação, ó. Pedi esses quatro. Pra mesma cliente. Pedi também essa tintura de cabelo que eu pedi junto com aquele kit ali pra minha mãe. Eu nunca tinha pedido tintura da Avon. Essa é a primeira. Não sei falar pra vocês se é boa. Mas... Ela vai testar e depois eu conto pra vocês. Pedi também... Deixa eu só... Parar, não sei se tem mais. Tá até velho. E eu não tô vendo. Pedi as cores novas de delineador de lápis da Colortrend. Já, já eu abro aqui com vocês. Pedi as cores novas de esmalte. Vou publicar, já vou passar essa em semana. As cores Pride, né? Ó, esse azul é lindo. Apesar de que não é muito lançamento, mas é muito bonito, tá? Que é o azul... Azul Pride. O... Ui! A pessoa já tá derrubando. O amarelo Pride. Muito bonito. Laranja Pride. Ó, esse laranja é bem bonito. Roxo Pride também deve ser. Deve ser um roxo com brilho. Bem bonito. O rosa Pride também, que é um rosa com glitter, tá? Porque todos têm glitter. Deixa eu pôr laranja. Laranja não tem glitter. E o amarelo. O amarelo eu achei bem bonito também, viu? E o azul... Gente, esse verde Pride... Também não me é estranho, não. Já teve um esmalte da Vão com essa cor. Enfim. É isso. Esse foi o pedido. Não pedi muita coisa. E pedi mais coisa pra mim, porque não teve muito pedido. Revista da Avon normal. Moda e casa. E revista Avon com você. Vou ver se eu consigo já gravar. Eu vou até ver o cheiro que tem aqui. Já falo pra vocês. O cheirinho do novo encanto. Nossa, que delícia. Nossa, foi esse cheiro que tá aqui. Eu gostei. Muito gostoso. Gostei mesmo. Então, vamos abrir as cocitas que chegou. Eu achei... Sério mesmo. Eu achei que não ia vir essa paleta. Ó, embalagem protetora somente pra transporte. Descartar antes da entrega. Será que não vendeu muito essa paleta? Por isso que ela tava no Outlet. Mas, gente, essa paleta tá bonita. Tava quase de graça por 15 reais. Uma paleta dessa. Ai, falei... Ai, vou ter que pedir. Porque eu tô a louca das paletas ultimamente. Falei, vou ter que pedir. Vou ter que pedir mesmo. Nossa, que linda. Olha. Nossa, é muito linda, hein? Olha que maravilhosa. Vem um tonzinho de contorno, iluminador. E dois tonzinhos de blush. Achei esse rosa, ó. Dá até pra usar como sombra. Porque ele é um rosa bem bonito, ó. Bem versátil. Essa paleta é bem bonita, gente. Eu amei. De uma noite, tô amando tudo que eu compro, gente. Tô, tipo, tô muito em love com as minhas compras. Bom, os esmaltes eu mostrei. Então, vou mostrar pra vocês os lápis. E em breve vai ter resenha aqui no canal, tá? Aguardem. Pessoa sempre se matando com as embalagens e elas não abrem nunca. Ai, socorro. Pessoa sempre se matando. Eu acho engraçado que toda vez que eu vou abrir algum produto aqui no vídeo, nunca que ele abre. Nunca. Vou até pegar uma tesoura que eu tô ficando nervosa já. e nunca, jamais que ele abre na primeira, na primeira vez. Não, jamais. Vou pegar fora. Eu não sei porquê, mas esse aqui eu acho que é igual àqueles outros. Esse é o... Rosa neon. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu já tive esse lápis. Enfim. Vamos lá. Tô falando pra vocês que não dá certo. E eu não sei porquê que a dona Avon coloca essas embalagens de plástico aqui. Que é horrível de abrir, gente. Horrível. Tem que colocar um negócio mais prático, né? Até porque isso aqui é plástico, né? Ninguém gosta de plástico nas coisas. E aí, é só puxar esse, ó. Esse bem, bem neon, hein? Será que vai ficar neon também na pele? É assim que a gente espera. Porque a embalagem é bem neon. Essa aqui eu acho que a gente não deu mais, hein? Nossa, que lindo! Esse é o roxo metálico. Será que ele é metálico mesmo? Ah, é um roxo com brilho só, mas não é metálico, não. É mate. Devia ter feito esse swatch com os outros também, né? Deixa eu fazer com esse. Ó o verde. Bem clarinho, achei. O rosa geralmente é bem forte. Ó o rosa. Dez a zero. Isso já quebra um dente. Olha essa embalagem, que linda! Esse é o azul metálico. Nossa, olha! Gostei bastante desse. Calma que tá acabando. Socorro! Olha esse, que lindo! Esse pra fazer o canto interno, hein? Tá louca da maquiagem, já tá pensando numa maquiagem pra fazer, já. Olha esse verde. É bem parecido, mas é bonito, hein? É o verde metálico. Olha como é pigmentado. Já gostei. E vamos para o último, e não menos o importante, pra parar de sofrer. E aí! Ai! Olha! Esse é o Laranja Neon. E é isso, gente. Olha aqui os tons. Parece canetinha de escola. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.